Como vocês viram aqui agora, olham que agora abriu a quinta opção de eu inserir novo, de eu excluir, de eu atualizar e fazer tudo. Vamos testar. Vejo que agora a gente está usando outro componente, que é um componente mais confiável, mais indicado, ok? Então aqui, anexou aqui, virus, né? Então vejo que agora sim eu tenho a opção, por exemplo, aqui de excluir, deletar, dá um cancel aqui. Mas o que aconteceu? Ele me trouxe essa possibilidade, que até então eu não tinha essa possibilidade, ok? Alterar aqui, etc e tal. Vamos clicar no novo aqui. Ah, tá. É que na realidade esse novo aqui, ele estava ligando com o anterior, certo? Então eu teria que fazer, eu teria que fazer então uma programação para ele se posicionar em modo de edição para este componente aqui. Tá certo? Deixa eu dar um CTRL F2 aqui. Porque na realidade tudo isso aqui, tudo isso aqui foi feito analisando, como se estivesse trabalhando com o data módulo, né? Mas vamos ver de novo bem certinho aqui. Opa! Vamos ver de novo bem certinho isso aqui, pessoal. Para a gente ver bem certinho o que é que está acontecendo. Olha só. Opa! Acesso negado. O que eu fiz aqui, gente? Acesso, acesso liberado. Então é o seguinte, veja que quando eu estou aqui, todas as operações aqui estão funcionando perfeito, né? Tudo funcionando. Navego. Então eu vou deletar, ok. Agora quando eu clicar no novo, pá! Deu erro aqui, ó. Notedit Mods. Não está em modo de edição. Porque que nem eu falei antes, então ele estava preparado para o meu outro. Se dá ok, ele vai lá para o raiz, lá no Mutom mesmo, lá onde ele manda atualizar, tá ok? Então esse aqui, então, é o, no caso do componente DB Navigator. Vamos fechar isso daqui agora. E veja bem aqui, ó. Eu já inserei para vocês antes, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu, deixa eu fechar esse nosso, ó. Veja que para o usuário final só vai dar essa mensagenzinha, né? Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vou ensinar para vocês, então, ensinar não. Vou ver para vocês, então, aquela parte da debulgação para a gente detectar esse problema. Então, olha só. Vamos, vamos marcar todos eles aqui. Tá? Marquei todos eles. E vou, então, executar. Para vocês verem exatamente onde é que vai dar problema. Olha só. Estou aqui. Estou no bairro. Atenção. Vou clicar no mais. Caiu para cá. Certo? Vejo que isso aqui está tranquilo, ó. Tá? Isso aqui, agora, estou aqui no começo. Eu vou dar um F8 para ele passar para a próxima linha. Ó. Ou seja, não deu erro no F8. Tá certo? Claro. Obviamente, já pulou o begin. Então, vai tentar abrir a tabela TBL Auxerar Bairro. Que, no caso, é essa tabela aqui que a gente colocou só para o código automático. Isso ainda foi no primeiro DVD. Tá? Vou dar um F8. Abriu. Conseguiu abrir. Conseguiu ir para o último. Vai pegar o último código. Certo? E agora, vai tentar, então, fazer com que o DMDADOS TBL Bairro o código. Aqui, vai dar o erro. Quer ver? Ó. Por quê? Porque, na realidade, a gente está tentando atualizar. Deixa eu dar um OK. Deixa eu finalizar aqui. Porque, na realidade, pessoal, ele está tentando atualizar. O TBL Bairro. Certo? Sendo que eu não estou mais usando o TBL Bairro. Eu estou usando agora o... Estou usando esse aqui. O IBDS Bairro. Tá OK? Então, vamos voltar para cá. Vamos rodar isso daqui. Vamos voltar para a nossa aplicação. Daí, vai dar... Para o usuário final, só dá essa mensagem aqui. Certo? Nós, porque estamos com o projeto aberto. Então, a gente está enxergando tudo. Tá OK? Então, vamos desmarcar tudo isso daqui. Veja como é interessante esse processo de divulgação, né, pessoal? Mas, olha, é muito bacana mesmo. Então, olha só. Eu vou... Eu vou agora, então... Eu simplesmente tenho que trocar esse cara aqui. Porque, na realidade, não vai ser esse aqui que vai receber. É o meu IB Bairro Código. Certo? Então, agora deverá funcionar perfeitamente. Vamos ver, então, aqui. Acesso liberado. Perfeito. Então, vamos lá. Cadastros. Bairros. Estou aqui. Tudo OK. Beleza. Vamos... Atenção, pessoal. Vamos dar um novo registro agora, então. Novo. Perfeito. Colocamos qualquer coisa aqui. Vamos salvar. Pronto. Pessoal, tudo isso aqui via SQL. Certo? Tudo via SQL. Tá bom? Então, olha só, pessoal. Vamos agora fazer o seguinte. Bom, veja que, de repente, aqui tu vai ter que mudar a tabela também para ele puxar para o IB. Certo? Aqui está tudo OK. Certo? Veja que aqui ele já não está fazendo. Certo? Porque tu tem que fazer... Alterar também para essa tabela aqui. Mas aí já é coisa que vocês, para vocês, não vai ter problema nenhum em fazer essas mudanças, né, pessoal? Afinal de contas, é um DVD avançado. Então, isso aqui já... A gente parte do pressuposto que é só vocês lá e mudar. Pessoal, o mais importante aqui, então, é que vocês acabaram, então, de aprender a usar... Alterar aqui, né, as principais opções aqui e usar o IB Dataset. Tá certo? Por padrão, pessoal, hoje em dia é um dos mais utilizados, então, para conexão com banco de dados. Tá? No caso aqui do Interbase ou Firebird. Então, sempre vai usar esse aqui. Sempre não, mas normalmente você vai usar este componente aqui. Tá certo? Também tem esse componente aqui. O update SQL e tal. Tu pode estar usando também esses outros componentes. Mas, realmente, você vai usar muito, muito esse aqui. Então, se tu quiser agora, por exemplo, claro, a gente não vai pegar e apagar. Mas, se tu quiser aqui, pode ir devagarinho, tirando tudo que for. Por exemplo, isso aqui, vão eliminar, dar um delete nele, né? Eliminou esse cara e vai estar trocando por este IB Dataset, que é um dos mais utilizados. Veja que ele é tudo via SQL. Então, ele é mais rápido. Tá certo? Opa! O que deu aqui? Deixa eu fechar esse trem aqui. Ele é mais rápido, pessoal. Ele é mais prático. Então, hoje em dia, praticamente, não é usado mais os componentes TBL. Claro, é quando eu ensinei para vocês ali. Você está começando, obviamente, que tu tem que conhecer também. Tá certo? Mas, agora, a nível mais profissional, tu vai usar sempre isso aqui. Então, se tu quiser, já pode, começando, então, a trocar tudo que for, então, TBL pelo IB Dataset. Tá ok? Aqui, vocês já aprenderam, então, como fazer para adicionar os itens. Tá certo? É questão de você dar uma testada aí e pronto. Tá ok? E aqui, então, no bairro, está tudo funcionando. A questão é só tu ver aqui a primeira ordenação. Veja que, na verdade, ele está pegando aqui o TBL Bairro. A questão, então, é apenas de vocês darem uma olhadinha. Tá bom, pessoal? Valeu, então. Até a próxima videoaula. Um abraço. Tchau.